Já está valendo o projeto de lei que regulamenta a profissão de artesão. O projeto foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff e deve beneficiar os cerca de 10 milhões de brasileiros que trabalham com o artesanato. O texto prevê políticas de qualificação e de crédito para a categoria. O projeto também institui a carteira profissional e autoriza o Poder Executivo a dar apoio para quem trabalha no setor. Para o Ministério do Turismo, a regulamentação representa um grande avanço para o artesanato no país e pode ajudar a desenvolver a economia e a conservar o patrimônio cultural. De Brasília, Ana Gabriela Salles.